Oi, girls, tudo bem? A gente tá jogando aqui marretão, eu tô aqui com a Bia. Oi, gente. E a gente tá com a skin combinando, eu tô de Pepsi e ela tá de Coca. Amiga, não erra, amor. Não vou errar? Mano, tava pousada esse tempo todo. Será? Gente, eu vou fazer a abertura de novo, me desculpem se tiver errado, tá? Oi, girls, girls, tudo bem? Eu sou aqui, como isso aqui pega, minha amiga jogando aqui, a Bia jogando aqui marretão. Oi, velho. Não ligue, se eu já vai fazer a abertura de novo aqui, tipo assim, eu suspeito que tenha, né, causado. Ai, me salvaram, nossa merda. Quase que eu, nossa miséria. E isso, besties. Raquel, não bem de boas. Puta senhora. Ring. A menina, na hora que eu errei, tá bom. Riscando aqui. A moça saiu do jogo. Gente, atualizem para os próximos vídeos que nós vai fazer. Vídeo de batalha de desenho, viu? Nós estamos bem lindas aqui. Eu vou aproveitar pra tirar print. Tirei. Nós estamos muito lindas aqui. Enquanto a intermissão acaba aqui, só tem eu e ela e uma menina do nível 8. Tamo no par... E olha como é bom a vida. Entrou uma menina do nível 10. Vem, vem aqui, ó. Coloca uma gema vermelha. Olha, gente. Coloca a gema inicial. Aqui. Coloca a gema inicial. É, o aeroporto. Coloca a gema inicial aí. Não, minha boca fica com a coisa pra cima. Bom, Fique. Quem que é? É tu? É mim. Não me pegue. Amor, vou te... Amor, se tu acha que o nosso copo... Que eu vou te dar, tá bom? Desculpa o gibre que eu vou dar. Gibre? Que gibre? É gibre, amor. Eu vou dar um gibre em você. Não é? Eu vou dar uma maricada nos poucos. Amor. Pelo menos agora eu vou pra Lasca. Pra ficar mais geladinha aqui, minha Pepsi. É, gente. Aí ficou bem mais geladinha. Me salve. Gente, se vocês quiserem jogar com a gente... Meu nick é esse que tá aparecendo aí no cantinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra tuas. É esse nick aqui o meu. Um desses nicks. É o que tá mais vermelhinho. Belga Cuxa. É. Aí vocês veem aí. Eu tô escondida aqui, ó. Junto com a menina. Mezê! Eu soube. Hum? Eu soube. Eu soube. Soube. Eu vou morrer Ai que caramba Ninguém me salva Ai meu amigo, você tem um bom coração Amor, se tu acha que o nosso top transborda Acorda Amor, se tu acha que o nosso top transborda Ai miséria Mano, eu tô dando freestyle na porta A menina nem é Pepsi, tá sendo congelada Que cruel é você É né amor Olha, enquanto eu sou pega, foca na minha careca Foca na minha careca Tô congelada Deu Eu vou morrer Eu morri Oi Oi Sim Vou expectar aqui pra Mona E já volto aqui Gente, foi esse o vídeo Né Foi esse o vídeo Nós terminamos aqui com essas skins lindas Combinando E tchau tchau O próximo vídeo Vai ser batalha de desenho Tá Entrou aqui uma menina aqui no meu vídeo Bye 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 Bye, eu 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 Obrigado.